Música Hum, que vontade de comer um yakisoba Pena que eu não sei o que fazer Alô? Cara, baixa o app Top Buzz Lá tem receita de tudo que você quiser Notícias do mundo e memes E melhor de tudo, é de graça Tá esperando o que? Baixa o Top Buzz agora E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera E bem-vindos a Café Racer Um nome muito bonito para um jogo muito bonito E galera, esse é um jogo de celular É sério mesmo, isso aqui é um jogo de celular, galera Por mais bonito que ele seja Que é um jogo que você pilota motos Pelo campo, pela cidade Ganha dinheiro, faz manobras E compra motos novas E é um jogo muito legal, galera Muito diferente dos jogos normais de celular Você pode ver que ele tem um gráfico bem detalhado Com o estilo dele Não é para ser muito realista Mas também Eu não sei explicar, galera É bonito esse jogo E nesse jogo é exatamente isso que eu falei Você compra motos Eu estou aqui com a primeira moto do jogo Que é a Atena FN 125 E eu andei 0.1km com ela Porque eu acabei de começar a partida aqui Só que aos poucos Conforme você vai andando Você vai podendo comprar outras motos E todas elas você pode customizar Muita coisa na moto Eu lembro que dá para customizar muitas coisas aqui, galera Vamos dar uma olhada Ó, você pode modificar Até, ó, o assento Você pode mudar Pode colocar um assento diferente O tanque da moto Você pode mudar também A partezinha da frente Tudo você pode modificar Com o dinheiro que você vai ganhando Jogando Então Vamos começar Vamos dar um rolê de moto, galera A gente pode escolher aqui Quatro modos de jogo Tem o modo infinito Que você anda pelo mapa Fazendo suas coisas Até quando você quiser Tem o modo também infinito Só que ele é uma pista de duas mãos Infinita Tem o modo time trial Que eu acho que você pode fazer Bater seus recordes E tem o modo free ride Que eu não faço ideia Qualquer diferença Entre ele e o modo infinito Então bora pegar o modo infinito, galera A gente tem quatro mapas aqui Porém A gente só tem um desbloqueado ainda Que é a planícies do campo Mas se a gente conseguir andar 50 mil 50 mil 50 quilômetros Ou conseguir 7 mil E 500 de dinheiro A gente pode desbloquear O vale da morte E mais pra frente Cidade do caos E Raio thunderstorm Tempestade Que deve ser um mapa muito louco Mas você ganha mais dinheiro Mas né Vamos para planícies do campo, galera Vocês vão ver que é um jogo Muito simples Porém muito legal Você Entra na sua moto E você vai Andar com a moto, galera Então é a dificuldade mais fácil de todas Porque, né Vamos começar de boas E Eu vou acelerar Minha linda moto aqui, galera Já tô andando Opa Já tô acelerando Meu Deus Esse jogo Ele simula até que Muito bem Andar de moto, galera No sentido de Tipo, você não pode virar Muito bruscamente Então você bem que perde o controle E a gente tá na estrada, galera Aqui é um lugar Que a gente tem que tomar Muito cuidado Principalmente se a gente For andar muito rápido Que nem eu Tô vindo fazer agora Porque os carros Podem virar pro lado Mas estamos na dificuldade Mais fácil Os carros estão bem atentos Bem alertas Ninguém vai me fechar Do nada Assim, eu espero Mas depois a gente vai botar Na dificuldade normal Que vai ser a simulação real De andar de moto Na estrada E vocês tão vendo, galera Que o jogo tem um gráfico Lindo Por mais que esteja um jogo De celular Ele consegue Ser meio simples Mas ao mesmo tempo Lindo Meu Deus do céu Eu quase bati Eu quase sofri um acidente Meu Deus, galera Eu tô ganhando bastante dinheiro Porque eu estou a 108 km por hora Que é o máximo da minha moto Chuta esse motoqueiro Vagabundo ali E é perigoso E fazendo coisas perigosas Você ganha dinheiro nesse jogo Tô quase caindo, galera Tá difícil Tá difícil controlar isso aqui Tem vários jeitos De controlar esse jogo, galera Tem um jeito original Que você tem que mexer o teu celular Mas também pode colocar Pra ter botões na tela E você também pode configurar Um gamepad Pra jogar esse jogo Ou seja Você pode plugar um controle No seu celular E jogar o seu jogo com controle Que é isso que eu tô fazendo Meu Deus do céu Morri, galera Morri Quebrei minhas duas pernas Dependendo de como você bate A sua moto Você tem um dano diferente Então Ó, galera Eu andei A dois quilômetros Eu fiz bastante Eu andei bem rápido Eu ganhei 314 dinheiros Agora eu tenho 514 dinheiros, galera E bati meu high score Mas não é isso mais que eu quero Eu quero ir pro menu, galera Porque eu quero botar Na dificuldade normal Que jogar aqui no modo bebê, ó A dificuldade normal É a mais Normal, assim Baseada na vida real A difícil Os carros ficam do mal, assim Eles querem te matar mesmo Vamos jogar na normal Que vai ser assim, ó O modo perfeito Pra gente testar a nossa moto Ganhar mais dinheiro E fazer alguma modificação Quanto custa a próxima moto? Custa... 7500, galera Eu posso tunar a minha moto? Tem o modo de tunar Eu acho que a gente pode deixar a nossa moto mais rápida também, ó Dá pra trocar o motor Dá pra dar um upgrade no motor Dei um upgrade no motor, galera Estamos no estágio 1 do motor Dei um upgrade Estamos um pouquinho mais rápido E é isso aí, mano Vamos de novo andar Vamos testar esse outro modo aqui Endless 2-way Eu acho que esse modo É uma pista mais É... Básica, assim É só uma estrada Não vai ter outros caminhos No meio aí Não sei se vai ser tão legal Mas vamos lá, né? E... Vamos lá Eu tenho a minha buzina, ó Eu posso usar a minha buzina Pra buzinar Nas pessoas Meu Deus Eu não conseguia parar a buzina, galera Daí eu bati a minha moto Porque eu tava... Ó, quebrei uma perna só dessa vez Tudo bem Ganhei nove... Nove dinheiros, galera Nove dinheiros de dó Do cara que me viu E tem como você empinar a moto também Eu nunca empinei a moto, então Não sei como é, galera Mas... Vamos lá, galera Acelera E empina a moto Não, agora não Tô... Tem que... Segurar Eu tenho que tá indo reto, né? Como é que empina? Opa, não era esse botão Eu acho que a minha moto não empina, galera Infelizmente Mas eu tenho problema, galera Vamos acelerando aí Ó, vamos buzinar pra esse motoqueiro aí Muito louco Olha aí, fugiu mesmo A buzina faz os carros virarem Para a buzina Pode parar a buzina Meu Deus do céu Uh 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 Caraca, galera Nossa Fabinho da Hornet Fabinho da Hornet Nem sei se é Fabinho o nome dele Mas é que agora, galera Ó Ultrapassagens Alta velocidade Bate no carro Tá difícil, galera Tá difícil jogar, mano Tô... Tô morrendo, galera Ó a minha família Meu avô e meu bisavô Estão me observando Com a mam... Com a minha perna quebrada Menino O que que você tá fazendo? Você é muito burro Não, mas eu já voltei pra minha moto, galera Eu vou pra contramão Tá, eu não vou pra contramão, galera Eu fal... Eu falhei Eu caí de primeira, mano Vamos lá, vamos... Anda Acelera Ué Minha moto quebrou, galera Minha moto não quer ir pra frente mais O que que tá acontecendo com a minha moto? Ô Ok Acelerou O que tá acontecendo? Galera, tem alguma coisa acontecendo com a minha moto E não é legal Ela tá meio... Meio idiota, galera Tem alguma coisa acontecendo com a minha moto, gente E não é legal Deixa eu... Deixa eu mexer os controles aqui, galera Vamos pro menu Tem algo acontecendo Gamepad Acelerar Frear Buzina Willy É, mano Acho que agora vai, galera Acho que a moto tá mais difícil de controlar mesmo No modo... No modo médio Eu quero testar Freeride O que que é o Freeride? É a mesma coisa? Agora vai acelerar, né? Isso, vai Vamos lá, galera Tô passando, tô passando Quero achar uma pista, galera Um atalho Ah, meu Deus O bolinho tava me fechando Meu Deus, galera Difícil ser motoqueiro nesse jogo Tá todo mundo me fechando Buzina 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 Filho da mãe Eu renasci Ah, isso que é o modo de boso Você renasce Não, não Eu quero dinheiro Que renascer o que, galera? Showroom Vamos pro showroom Aí, ó Isso aí, mano Não, galera Tem que ganhar dinheiro Pra comprar mais moto E vamos lá Mas eu fiquei impressionado, galera Como esse jogo é bem feito Com um jogo de Ah Tá difícil, mano Meu cara que pilota moto É um mongo Agora vai, né? É que assim, galera Como eu tô jogando pelo Gamepad Tô usando meu teclado Pra jogar esse jogo, galera Como vocês podem ver Porque assim Fica mais fácil pra gravar Não tem que ficar mexendo Meu celular aqui Na frente da tela Só que Eu só consigo Deixar a aceleração máxima Ou nenhuma aceleração Freio total Ih O que que eu fui frear, galera? Agora ele freou Pra sempre, mano Ele buzina pra sempre também Isso que eu não tô entendendo Se eu aperto pra frear Ou acelerar Ele acelera pro além Ele não para, galera Isso não é legal Mas é o único jeito, galera É assim que eu vou viver, galera Perigosamente Acelerando sem parar Sem freio Sem freio Só acelerando, galera É assim, mano Esse é o modo hardcore De se jogar esse jogo Então, bora lá, galera Cara, mas os controles Eles são tipo geleia Assim, é difícil, mano Um túnel Que massa, mano Vamos pro túnel Vamos pro túnel Cara, eu vou pro túnel, galera Vamos lá Sem morrer Oh Oh Uh, o carro virou Na hora errada Ok, tô bem Tô bem Tô bem Tô vivo E como Como eu tô na velocidade máxima A todo momento, galera Eu ganho mais dinheiro Assim Olha que beleza Então, até é bom Sempre tá acelerando rápido É bom Faz bem pro coração, ó Olha só Está indo de boas, galera Tem três pistas Não tem mais carro Na minha frente Eu posso acelerar de boa Tem um motoqueiro ali Não tô nem aí pra ele Olha, tem um posto ali, galera Eu tenho gasolina? Tipo, tem uma Agora eu tenho que reabastecer Acho que não, mano Acho que não precisa reabastecer Nesse jogo, galera Se você precisa reabastecer É só você bater sua moto E ir pro hospital Eu quase fui fechado Por um carro, idiota Acelerando a BR-101 Vamos lá Vamos pra praia Vamos pra praia Passou muito perto, galera Foi muito Cara, me dá um pânico muito grande Nesse jogo, galera A adrenalina é muito forte Porque, sério Eu sinto que eu vou morrer Quando eu bato essa moto, galera Mas está indo bem, galera Estamos a 115 km por hora Melhor que Antes era 108 Vocês lembram, né? Mas a gente melhorou nosso motor Eu quase bati no ônibus Cara, é muito De última hora Que as coisas viram aqui, cara A vida na estrada É muito rápida Mas estamos indo, galera Eu estou conseguindo Usando sua moto, galera Você vai conseguindo Uma moto melhor E daí com essa moto melhor Você consegue fazer Ir mais longe Para ganhar mais dinheiro E daí poder comprar Mais moto melhor Entendeu, galera? Eu não estou nem aí Eu vou para a contramão Ah, eu esqueci que não dá, né? Tem que estar a restart Porque a moto Ou ela está acelerando no máximo Ou ela não está acelerando Então Olha, eu estou preso agora Vai, moto Vai Desprende desse meio fio Que saco, mano Eu não consigo manobrar Para fazer tipo uma E ir em contramão Ver se eu ganho mais dinheiro Porque a minha moto Está sempre acelerando E se eu freio ela Eu não consigo desfrear Olha que tristeza, galera Não consegui desfrear Que beleza O jogo está de sacanagem Eu nem quebrei nada, mano Estou só dormindo ali no hospital Porque já acostumou, entendeu? Não, não Vamos lá Eu quero ver o que acontece Se eu vou na contramão, galera Tá, eu entendi Entendi Eu tenho que soltar o freio Depois que eu freio a minha moto Ó Solta o freio Não, não para cá Moto O que você está fazendo, moto? Ok Minha moto está possuída Aí Está indo Está indo Está indo com a outra mão, galera É agora A hora de ser feliz Que porcaria essa Da minha frente Não Nossa, eu fui tropeado Por um caminhão, mano Nossa, todo mundo me vendo agora 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 me esborrachei, mano Ah, mano Eu só queria Veja a TV Para dinheiro de grátis Não, mano Todo aplicativo Que eu jogo Você pode assistir TV Ver uma propaganda Para ganhar dinheiro Mas não Não farei isso, galera Quase batido na van Não, agora vai Agora vai, galera Agora vai Sai, seu caminhão Isso aí Ele viu o que eu estava passando Ele não me fechou Você também Não me fecha, não Motoqueiro Cocosado Vai, sai daqui Agora vai, galera Muita concentração Na mão de Carlinhos Carlinhos Motoboy Precisa entregar Seus tofus Caminhão Saco Carlinhos morre Esse foi o fim De Carlinhos Ele descobriu Com muita tristeza Que não dá Para driftar em motos Para entregar Seus tofus Mas Carlinhos Volta Ou não Carlinhos volta, galera Carlinhos decide Que o tofu É mais importante Que sua estadia No hospital E aqui está ali de novo Com seu Sua moto E ele vai tentar O drift secreto Da moto Tofuseira, galera Vamos lá Agora vai Sai, caminhão Putz Isso é difícil aqui Boa, Carlinhos Boa, Carlinhos Carlinhos Está indo bom, galera Está indo bem Olha o túnel Que está chegando Vai, Carlinhos Você consegue Saco É difícil, galera É muito difícil, mano Quer saber? Deixa mais difícil, então Bota Na opção Extrema Opção Extrema, galera É agora E eu quero Pintar minha moto De uma cor legal Eu quero Que seja Amarelo É agora O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo Pintar Ah Ok Caraca, mano Olha essa moto Aqui, galera É a moto do pudim Ah Vai custar mais caro Agora? Tudo bem Reseta, então Coloca só essa parte Amarela, então Pronto Pintei Na nossa moto Galera Agora a nossa moto Está amarela Isso vai dar Muita sorte Para a gente, galera A gente vai conseguir Bater o record Máximo Agora, mano E no modo Extremo Vamos lá, então Nossa Eu quase caí já, mano Quero empinar Não, não, não O que eu pausei aqui? Eu quero Empinar Minha moto Ele não empina, galera Eu não sei se a minha moto Não é forte o bastante Para empinar Sei lá, galera Eu acho que vou ganhar mais dinheiro Por estar no modo extremo Ah, as coisas estão iguais ainda Está de boa Vamos indo, vamos indo, galera Vamos indo, ó Vamos aqui na esquerda Que está sussa Uh, cara Deu me fechar Vocês viram, né? Vocês viram, né, galera? Ih, estou ferrado agora Vai, Carlinhos Carlinhos Todos estamos confiando em você, menino Não quebre sua clavícula Não quebre sua clavícula Clav... Clavinhos 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 da clavícula Carlinhos Vamos lá Vamos lá Cara, está indo de boa Eu devo estar ganhando mais dinheiro agora Porque, tipo É o modo mais difícil, né, galera? Mas eu não achei ele tão diferente Assim Até parece que está mais de boa Acho que eu dei sorte aqui para os carros Galera Nem tem carro aqui no túnel, mano Carlinhos e sua clavícula Intacta, mano Ixi, agora ferrou, mano Parece que tem uma Bastante carro ali na frente, galera Mas a gente vai dar um jeito de passar eles É, não Deu boa Não tinha nenhum na direita aqui A não ser que nenhum Espero que nenhum carro se jogue em cima de mim E dá tudo ótimo, mano Ó Agora eu vou passar para a pista do meio Putz Putz Os caras fecharam a rua, mano E não tinha como frear, galera Vocês sabem disso Quanto ganhei? 413 Legal, galera Muito massa, mano Esse é um jogo que dá para passar bem o tempo Dá para ser muito feliz jogando esse jogo Tem o Foto Estúdio Você sabe que o jogo é doido quando tem estúdio fotográfico, galera Ó, ó, ó Olha só Tirei uma foto e agora eu posso pedir Pedir um táxi para acabar o jogo Mas, galera Este foi Café Racer Eu espero que vocês tenham curtido É um jogo muito massa O link para download do Android está na descrição Não sei se tem para isso Mas eu acho que deve ter também É um jogo muito legal, galera De graça Muito maneiro Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Falou 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 Tchau.